Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Olá meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teózes, nesse dia, sexta-feira, dia da festa do Sagrado Coração de Jesus, na solenidade do Sagrado Coração de Deus, nesse dia 11 de junho de 2021. Viva o Coração de Jesus pelo Coração de Maria. Todos vocês sabem que hoje, então, é a festa maior da nossa congregação, Congregação dos Pais do Sagrado Coração de Jesus, os Deonianos, na qual indigno faço parte. E desde criança eu tenho uma ligação muito forte com o Sagrado Coração de Jesus e eu sei e eu acredito muito que nós, quando nós estamos discernindo uma vocação, nós não temos que seguir a emoção, não temos que seguir o momento, não temos que seguir o que as pessoas dizem, porque se você quer discernir a sua vocação, Deus te marcou em algum momento da tua vida e principalmente na tua infância, Deus te marcou de alguma forma, Deus mostrou algum sinal de alguma forma no caminho que Ele quer que você trilhe. Desde criança, sempre eu participava de uma missa em Miguel Burnier, perto de Ouro Branco, que é a minha cidade natal, e eu sempre ia ir nesta capela, no meio do mato, eu ia muito com o padre Vicente, falecido já, eu via um coração de mármore bonito, um coração de Jesus, e sempre aquela estátua de mármore sempre me chamou muito a atenção, desde criança. Foi ali um sinal que eu tinha que pertencer ao coração de Jesus. Outro sinal também é que na minha terra, Minas Gerais, eu sou mineiro, tem sempre a coroação do coração de Jesus. E criança, sempre a gente cantava muitas músicas e coroava, e sempre eu coroava, e sempre eu cantava. E até hoje, na minha cabeça, vem de vez em quando músicas do coração de Jesus que eu cantava criança. E depois, no meu discernimento vocacional, eu encontrei a congregação dos padres do sagrado coração de Jesus e me encantei pela cruz deuniana que eu trago aqui no meu peito, essa cruz vazada, e a qual o evangelho de hoje é, João 19, 31 a 37, e principalmente o versículo 34. Quando o soldado abre ali com a lança, o coração, o lado, o lado morto de Cristo, nasce um homem de coração novo, como dizia o meu fundador, padre Leão João Deon, do coração, do lado morto, nasce a igreja, nasce os sacramentos, nasce a eucaristia, nasce a vida religiosa, nasce a vida radical, nasce o batismo, nasce a vida cristã, do lado morto de Cristo. Um lado desprezado, um coração vazado, no qual nos encontramos toda a riqueza da igreja, e é nesse coração que eu quero ficar. E se Deus me dê a graça, é dentro desse coração que eu quero ficar pra sempre. Hoje o tema é a fidelidade do coração de Jesus. Poderíamos talvez aqui achar um coração tão fiel ao nosso como o coração de Jesus? Quantas vezes nós confiamos nos homens e nós decepcionamos? Quantas vezes os homens falaram para nós, eu te amo, eu dou a vida pra você, mas na realidade não aconteceu nada. O único coração fiel que você pode encontrar nessa vida é o coração de Jesus. O único coração fiel. Um coração no qual você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada a não ser o coração de Jesus. E a sua função, a minha função nessa vida é esforçarmos com todas as nossas forças que o nosso coração bata no mesmo compasso do coração de Jesus. Que as minhas vontades se unam às vontades dele. Que eu me conforme a ele. Que eu me configure a ele. Não que ele faça os meus caprichos, aquilo que me agrada, mas que eu me mortifique, que eu me aniquile e que eu me faça como ele. Como Maria e como tantas outras pessoas santos que vocês conhecem muito bem. É nesse sentido que nós queremos aqui amar o coração de Jesus. é nesse coração aberto e ainda aberto de você, que eu, que nós temos que nos encontrar. É nesse lugar, nesse lugar secreto. Nesse lugar secretíssimo, aberto ainda, que jorra todas as fontes de graças. É nesse coração que nós queremos aqui encontrar e quero me esconder ali. No mundo hoje, aonde que as pessoas querem se encontrar ou se esconder em tantas outras coisas, se esconder nas aparências, se esconder no Instagram, se esconder no Facebook, se esconder em tudo quanto é lugar, se esconder numa vanglória, se esconder no mundo da aparência, do dinheiro, do materialismo. nós queremos nos perder e sermos achados dentro desse coração. Nós queremos nos perder e ser encontrados dentro desse coração. Porque não existe outro lugar melhor para nós estarmos a não ser dentro do coração de Jesus, dentro do coração eucarístico de Jesus, é o lugar aonde que nós queremos encontrar. Nesse dia de hoje, nessa festa de hoje, quero renovar os meus votos de castidade, de pobreza, de obediência, que eu falho tanto, que eu erro tanto, mas o coração de Jesus tem misericórdia para comigo, renovar os meus votos na congregação, congregação do Sagrado Coração de Jesus e querer sempre me encontrar aí dentro. Querer me esconder aí dentro. O coração de Jesus que Jesus apareça e que eu diminua, que teu coração bata mais forte, que meu coração vá diminuindo as batidas cardíacas, as batidas cada vez mais, até eu sumir totalmente. como você está em um hospital e aí perde as batidas cardíacas, fica aquele tracinho que o meu coração cada dia mais vai se perdendo até parar e que teu coração, Jesus, bata dentro do meu coração. esse é o desejo nessa festa de hoje. Pela intercessão de São Xabel de Maglúvio, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha do Menino Jesus e o doce coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.